Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui numa casa em São Pontônio de Desejé. A gente não vai mostrar a fachada da casa, por segurança da família, tá? É uma casa com vários relatos, assim. A família nos chamou pra tentar identificar o que tem aqui. Tomara, Deus, que a gente consiga uma resposta positiva. Ele já começou, assim. Não sei, não. Segue. Filma um pouco de cantinho. Ele é o tia. Pode filmar, depois eu tiro o rosto. É, Robson, né? Isso. Robson, primeiramente, você autoriza a gente a filmar, usar as imagens, se aparecer alguma coisa? Agora, para que você me conte, você já falou mais ou menos por telefone, né? Diz. Eu quero que o que mais te aplinde aqui nessa casa, o que que... Comprei ele, o filme pesado, o dia aninha. E você vê muita coisa acontece de vez. Geralmente, a parte de uma coisa, a parte de um trem. Parece que estão mexendo aqui. Ah, você vê o imóvel, isso tem que ser arrastado. Você está vendo o que está acontecendo com isso aqui? Isso aqui nunca aconteceu. A gente não veio aqui incomodar ninguém, tá? A gente vai até conversar, tentar ajudar um pouco. Pode parar de interferir nos aparelhos, alguma coisa assim. Não, está deixando. O que é isso, João? Isso aqui nunca aconteceu. Grava assim, então. Grava na mostra. É. Segue, pai. Imóveis que se arrastam mesmo? Não arrastam, imóveis, movimentam ou batem a porta, não sei se não está fechado. Sério? Sério, isso aí tudo acontece aqui dentro. Tá, e me conta, quem que morou aqui nessa casa? Geralmente, quem morou foi com minha mãe, meu cunhado. Teve alguma morte relacionada aqui, morreu aqui dentro dessa casa? Meu irmão, não, nenhum. Não? Mas esse irmão faleceu quando morava aqui? Morava aqui. Há quanto tempo isso? Há mais de 25 anos, 25 anos. 25 anos. Faz bastante tempo já. A gente sabe que o efeito poltergast tem que ter um tempo, né? O espírito tem que estar fortalecido já. Pode ser, né? Minha tia aqui foi pintou aqui bastante a casa. Também? Vinha direto, faleceu, meu tio. E desses, assim, foi alguma morte trágica de algum deles? Não, só o afogamento do meu irmão. Só ele, né? Só o afogamento do meu irmão. O resto é tudo morte natural? Tudo natural. Assim que teve, né? É, mas também pode ser, né, gente? Porque às vezes fica apegado a casa, as pessoas próximas, né? Sim. E por que ninguém mora mais aqui? Quais são esses efeitos? Não, porque nunca foi de colocar ninguém aqui, né? Evitava de estar aqui lindo. Aí nós que moramos no fundo mesmo. E lá no fundo só não tem nada, assim, de grande... Não muito. Algumas coisas que acontecem que... Não muito. Algumas coisas que acontecem que às vezes que a gente levanta, é berruto, né? Isso que acontece que dá pra ver. Mas pode ser daqui também. O terreno era lisinho. Vocês conseguiram do zero antes? Foi do zero. Sua mãe? Minha mãe. Há quanto tempo ela serve aqui? Ah, já faz uns 5 anos. Faz pouco tempo. Achei que fosse mais? Não, faz 5 anos. Mas já acontecia isso aqui. Já acontecia com ela aqui dentro. Já? Já com ela aqui dentro, com esse tipo. Gente, então o que a gente vai fazer? Vamos funcionar com as câmeras. Eu já me arruquei quando entrei, mas assim, não dá pra... Não consigo identificar o que é essa energia residual. E se tem alguma coisa ou não, se é da casa ou das pessoas. Os moradores, a gente vai tentar identificar se vocês nos ajudem aí, tá? Se acharam alguma coisa marca aí. E na comunicação a gente vai ver se a gente consegue descobrir se é aparente ou não. Eu não quero que ele me fale meu nome agora. Na comunicação se saiu algum nome, você confirma e... Depois a gente vai ver. Bora lá? Desvendar qual o mistério dessa casa aqui. Primeiramente agradeço pela confiança. Agradeço a Rosimeiro também que nos chamou aí. Um salve. Ela não quer aparecer, ela tá escondidinha. Mas a nossa inscrita nos acompanha aqui também. Então bora lá pra essa casa e fica com a gente. Salve! Olha! Tem droga pra nós aqui nessa casa? Tu não come? Olha! Olha! A sua mãe é viva, né? É! Quem que gostava de ficar direto na cozinha desse que já se pôde? Me vinha muito tomar café aqui, né? Vou tomar uma vacina aqui, não fala? Não, não. Vou ver o que é. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou sentir a sua presença bem intensa. Se você chegou perto, logo eu cheguei. Você tá incomodado com a nossa presença aqui? E aí, eu vou fazer o seu salve aqui. E aí deslocamento tem energia, né? Parece que tava aqui, agora você vai aqui Porque não vai estar Olha a cabeça, olha a cabeça Opa, eu senti um negócio Carregadinha A boca do meu estômago tá doendo Não é energia boa Gente, não tem nada Não tem como manipular nada Não tem nada Não tem nada Não tem nadrach Olha, deixa eu cumprir Fala pra mim, que é fofo Tá vendo? Tá vendo? Tá ficando lá Tá ficando lá Fica querendo que eu saia do banheiro por aqui Não, eu não posso ficar no banheiro É o que que é? Não sei Cara, eu tô sentindo Fica querendo que eu tô sentindo O que que prende você assim? Por que que você tá aqui nessa caixa anora aqui? Tá ficando aqui, cara Eu não queria que ele tá aqui no banheiro Apaga tua lanterna Ó, tá vendo? Tá ligado no braço, cara Ó Olha Olha Não é pessoal grande não Só grande não Mas também não é criança Ó Não, mas tá funcionando Esse boia Tá indo vermelho Nossa Por que que você não quer o aqui, cara? Viu? Eu vou te fazer uma pergunta Se for assim Você chega perto desse aparelho Que tá na minha mão? Opa Salve O que que foi? Apaga a luz Mas eu queria ver Ah, apaga a luz Tô chegando Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui passada aqui Pra não pichar Negócio branco Ó Tava lá Ó É nesse pedaço Pichar Não tem nada hein Ó Foi no vermelho Falou É a energia que está depositada ali, entendeu? Não, não, eu digo, é a energia mesmo. É pedreiro? Cara, apaga a talanterna. Ó, estão vendo? Sim. Peraí, vamos ver o que se sucende. Então, não, não. Não sei como fazer nada. Tem um pedreiro também que construiu aqui, mas essa aí não veio, eu acho que é obra. É ou não, tá ligado? Acho que já foi o pedreiro. Eu não tenho que lidar com isso. Com isso no geral, mas o que mais chamou a atenção foi esse pedaço aqui. Ou algo que você trouxe de alguma obra sua. Tá ligado um pouquinho. Ô louco meu! Pô, passou uma bolotona branca aqui, ó. Você viu? Cara gigante o troço que passou ali, ó. Viu? Viu? Vamos conversar? Esse aparelho que tá na minha mão, se você chegar perto, ele vai confirmar a sua presença. Aí a gente não tá aqui pra fazer mal nenhum, não precisa puxar também, tá? A gente não tá aqui pra fazer mal nenhum, ok? Para tentar entender, talvez, para as pessoas escutarem você, o que que você precisa, te trazer um consolo, uma resposta. E ter resposta. Vamos brincar. Se for sim, chega perto desse aparelho, se a gente puder conversar. Oi, de novo, passou aqui. Nossa! Vocês tão vendo isso aqui? Tu viu aquela bolota branca que passou aqui? Eu vou te fazer pergunta. Se for sim, você chega perto do aparelho. Se for não, você se afassa um pouquinho. Podemos conversar assim? Sim, ó. É uma energia masculina que tá aqui nessa casa? É. Cara, que louco. Você é parente de algum que mora aqui? De alguém que mora aqui? Sim, sim. Meu Deus, gente. Eita do céu. Você já... Pode se afastar um pouquinho, só pra gente confirmar. Estou bem arrepiada. A energia tá bem... Isso foi bichinho, tá? Não, não foi nada, não. Ó. Se afasta um pouquinho, por favor. Só pra mim fazer a próxima pergunta. Obrigada. Você já morou nessa casa quando vivo? Sim. Confirma. Confirma pra mim, por favor. Chega um pouco mais perto do aparelho, se for sim. Você já morou nessa casa quando vivo? Quanto mais próximo você chegar, mais ele aciona. Não, não é? Sim. Passou uma bolota azul aqui na frente do... Azul, né? Azul. Você é bem vinda. Eu vi azul aqui, tá... Deixa eu te perguntar. Você tá precisando de ajuda? Ó, você viu que o pedido de ser mais forte chegasse, né? Ele foi até no roteiro agora, tá? Ele estava morando. Nossa. Obrigado, viu? Obrigado pela comunicação A gente não está aqui para fazer mal nenhum, pelo contrário É você que movimenta algumas coisas na casa Para chamar a atenção? Você está precisando de ajuda? Por isso que você faz isso? Essa eu não vi, eu estava olhando no caso da coisa Olha, o cara está indo vermelho Olha, olha, olha Obrigado, você pode se afastar um pouquinho Só para a gente confirmar a comunicação Botei afastado só um pouquinho Botei afastado só um pouquinho Botei afastado só um pouquinho Obrigado, viu? Olha, falou, viu? Você vê que é verídica a comunicação mesmo Você tem a minha resposta, olha Gratidão, viu? Você precisa passar alguma mensagem para alguém? Por isso que você está tentando chamar a atenção? Se for sim, pode voltar a chegar perto da parede Não tem nenhuma mensagem, então Mas você está precisando de ajuda? Se afastou Olha Nossa Está passando um negócio branco aí, velho Não aciona, né? Está acionando Só está pesado Agora parou Vamos voltar a conversar? Podemos conversar mais um pouquinho? Depois a gente vai abrir uma comunicação para tentar escutar o que você fala, tudo bem? Se quiser mexer alguma coisa dentro de casa também, fazer um barulho Pode ficar à vontade Se quiser se materializar, aparecer também Me preferir entrar na frente da câmera para a gente poder te identificar, né, amigo? Vou acionar mais um pouquinho Vou acender as coisas Acho que sim, não sei Está bem? Não estou conseguindo ver atrás delas Vem um pouquinho mais Para ficar Passou alguém perto de você, amigo? Entre vocês dois, tá? Espero não sentir minha perna, então Camisinha está branca Calça Calça também Tá, a gente já sabe que você falou que você já morou aqui, hein? Que é você que mexe alguma coisa Você consegue mexer alguma coisa para a gente escutar? Que barulho foi esse? Eu que Ah, tá, que susto Você, ó, falou assim Você está autorizado a usar as energias dos aparelhos Só sem prejudicá-los Tá? A minha energia eu não posso te ceder Porque se você precisar de ajuda, eu preciso te ajudar Ok? Eu tenho muita dor de estômago, né? É estranho? Isso Tem que parou, né? Não quer mais papo Não, falou que sim Falou que sim Acho que ele vai tentar mexer alguma coisa Que a gente pediu Tem que deixar a candela na brilha, Rô Oi? Faz o que eu não e... Deu barulho, né? Deu Eu vou fazer o seguinte, Rô Cara, que susto que eu tomei agora Cadu de ficar no barulho Eu peguei e fiz isso aqui Assim, veio uma sombra preta De lá pra cá Desse troço aqui Nossa Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar uma câmera de vídeo Opa Você pode segurar pra nós aqui, Jô? Um Não Tá bom As coisas que vocês mais veem do barulho é lá na cozinha, não é? É Aqui vem pra cá Vem pra cá Aí para Aí vem ficar lá na cozinha Porque é próximo Você segura um pouquinho aqui, Jô? Entendi Só tenta não apontar pra ele A gente pensa numa casa Que tá bem carregada, hein? A gente vai tentar descobrir o que que é Algumas respostas a gente já teve, né? Ó Como tem voz lá fora A gente não consegue escutar ele aqui dentro Eu escuto muito pouco Não, mas é Por mais que ele sente ficar quietinho Tem som da rua Não, não Eu tô acendido Ó Toda vez que eu acendo ele, ó Eu ligo E ligo Por isso que eu subi do centro aqui embaixo Pra ninguém Aqui tá tranquilo O cara mais forte dessa casa aqui É lá atrás Aí a gente já passa lá depois O mais forte dessa casa aqui, ó É aqui Aqui tem a porta que vai pra lá Ó Daqui pra lá O mais intenso dessa casa é aqui De longe é aqui o banheiro Ó, o K2 acionou de novo, gente Tá vendo? A gente chega aqui e aciona Você faz parte de... Acabou de passar o negócio lá pro banheiro E eu não tava filmando Você faz serviço de gestos aqui? Tô fazendo Por que que você tá chamando minha atenção? Ao mesmo tempo que quer conversar Parece que não quer Tá muito, ó Tu não quer ajuda? Cadê o pezinho? Ah, vai deixar Eu tô com dor no peito Tá tentando sugar bastante energia Pra se materializar Ou fazer um problema É pra se materializar É pra se materializar É pra se materializar A gente tá fazendo energia A princípio eu achei que fosse energia residual. Energia residual é nossas energias impregnadas no local. Eu vou passar aqui, ó. Eu imprigo de novo. Energia dura. Sabe o que você briga demais? Você acaba deixando essa energia impregnada no local. Assim como de felicidade também. São nossas identidades na casa. Vamos ter muitas pessoas que moram aqui. Cada um de sua parte. E se é bacana fazer uma entrevista virtual, sempre na casa, que a gente precisa usar para tirar energias visuais antigas. Essas energias também. Se não quiser, tem luz. Também tem força. Se não fosse um médium, de derrubar alguma coisa, de mexer uma coisa, tá? Isso que eu perguntei. Nem tudo é espírito. É espiritual, mas nem tudo. Qual é espírito? Meu nome é de espiritual para gravar. Aqui? É. Para gravar. É, pela tua casa. Já vai. Está tirando tudo aqui, né? Uhum. O que ele viu? Você pode chegar perto dessa parede de novo? Está fugindo de nós por quê? Ó, perguntei. Pode chegar mais uma vez? Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti